Ou será que foi só um mundo, um desejo se tornou real, mas sobrenatural? Na verdade se tornou pra sempre, toda noite, desvendar seu mundo, te abraçar de novo, te fazer meus manos, outra forma de tentar de tudo, descobrindo o fundo, eu quero demais, com esse som tocar, eu vou lembrar de nós, voltarei o tempo, nos momentos de viver, sempre que o som tocar, a nossa música, vai trazer você, quando esse som tocar, eu vou lembrar de nós, voltarei o tempo, nos momentos que vivemos, sempre que o som tocar, a nossa música, vai trazer você, sempre que o som tocar, eu vou lembrar de nós, voltarei o tempo, nos momentos que vivemos, o som tocar, eu vou lembrar de nós, voltarei o tempo, nos momentos que vivemos, quando esse som tocar, eu vou lembrar de nós, voltarei o tempo, nós vamos lembrar de nós, voltarei o tempo, pra fazer você, pra nada mãe, e aí